Quando eu recuperei, vai pro Bahia, chego no Bahia, meu moleque, contrato assinado, tudo direitinho, meu moleque, Murilo, teve um acidente na praia, pô, a mão dele ficou pendurada, eu falei, eu não tenho cabeça pra ficar aqui, cara, vou embora. Bahia é esse? Bahia. Aí, pô, o moleque, cirurgia dele durou, você tá louco. Pra fazer a reconstrução, porque ele ficou preso só pela pele, o braço. Pô, eu falei, não tem como, como é que eu, não dá pra jogar, eu preciso saber do meu filho. É, depois você pergunta lá pra ele. E aí, cara, fui embora pra Bélgica. Fico três temporadas na Bélgica, fui contratado pra um time de meio de tabela, falei, tá ótimo, pra quem tá aqui a pão e água, tá ótimo, vambora. E aí, três temporadas. Jogo bom lá na Bélgica, sabe como é que os caras... Cara, é jogo, o que os caras jogam hoje, meio tapa na bola. Aquela época já era assim. Rápido, jogo rápido. Jogo rápido, o campo, você joga muito com o campo liso, cara, então não tem como. Tem como, legal, de ficar segurando a bola, dando... Desço do avião, vou assistir o jogo do time. Eu com aquela jaquetinha quenum, achando que tava bufando. Quando eu pus a cara, assim, no aeroporto pra fora, eu voltei de novo, frio do caralho. Aí, vamos, não vamos, vamos, não vamos pro jogo. Meu, juro por Deus. Os caras fizeram assim no meu nariz, na orelha, que tinha quebrado, caí os dois. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Bom, beleza. Três dias depois, tô dentro de campo. Saí do Brasil com 35 positivo, com menos 4. Menino, vou falar uma coisa pra você. Eu pensei que ali eu fosse morrer congelado, porque quando o homem me pôs em campo, eu cinco minutos falei pra ele, se eu não me leve a mal, mas me tira. Eu não tô conseguindo mudar, eu não conseguia correr. Não dava? Trava tudo. Não tá acostumado. Tudo. Puta que pariu. Ele falou, você tem três meses pra se adaptar, fica tranquilo. No outro dia, eu fui na loja de matéria esportiva que tinha convênio com o clube, peguei as roupas de frio, falei, agora é comigo. Dedicação. Saía todo dia os caras dormindo, eu colocava aquela roupa impermeável, ia pra dentro dos parques, a neve na canela, correndo 8, 9, 10 quilômetros, pra poder o organismo acostumar o quanto antes. Trinta dias depois, fui fazer o jogo, aí já foi outra coisa, e aí a coisa caminhou. Nossa, você não imagina jogar com menos 4. Porra, eu cheguei a jogar com menos 7. É que você respira o ar gelado, né? Você respira o ar gelado. É isso que eu já treinei com menos 4. E aí, eu cheguei a pegar menos 25 lá. Tá louco. Aí é neve pura. Não, neve não. Neve só fica próximo de zero. Depois já... Aí congela rio, congela o caralho. Chegava com as compras, esqueci garrafa d'água dentro do carro, se for o tempo, eu subi, quando cheguei tinha uma pedra de gelo dentro do carro. Porra. Você cuspia... Porra. Você cuspia, não se descia no chão? Caiu um fogo aqui. É, você acha que é fácil? Você que assistiu esse corte agora, se você gostou, curte lá, ajuda a gente. E se você tá gostando do nosso trabalho, ajuda a compartilhar nas redes sociais, ativa o seu sininho lá pra você ficar ligado nos nossos próximos vídeos e cortes. É nóis. Tchau, 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 tchau.